CAPÍTULO 166 FANTASIA DESTRUÍDA PIRRALHO ARROGANTE Tendo recebido tal zombaria de um júnior, o velho homem com o sobrenome de FENCENDIOU por um momento. Tio Fé, não gaste suas palavras com ele, apenas mate-o imediatamente. Se ele não morrer hoje, ele definitivamente me matará no futuro. Feng Bai apoiou seu corpo para cima com um único braço enquanto gritava, seu rosto estava cheio com uma mistura de ódio e medo. Com uma bufada, o velho homem com o sobrenome de Fé de repente saltou no ar. Ele estendeu sua mão direita, e atingiu direto na direção da garganta de Yun Che. Com o poder atrás de seu agarro. Isso seria o suficiente para quebrar o pescoço de Yun Che num instante. Yun Che se preparou para desviar, mas no momento em que ele tentou usar sua profunda energia, uma dor insuportável subiu de seu peito. Sua expressão escureceu conforme ele olhava para as garas se aproximando do velho homem, e rosnou em seu coração, Jasmine, mate ele. Já tinha-se passado vários meses desde que Jasmine sofreu da repercussão do veneno quando ela matou o dragão das chamas, então seu período de três meses de restrição de não usar nenhuma profunda energia já tinha terminado há muito tempo. Atualmente, Jasmine podia usar sua profunda energia por um curto período de tempo. E com o poder da força que Jasmine possuía, ela podia matar um profundo dragão imperador num instante, sem mencionar alguém cuja força estava apenas no domínio profundo da terra. Mesmo que o veneno no corpo dela agiria para uma extensão toda vez que ela agia, ele não tinha escolha mas contar com a força de Jasmine nessa situação. Não há necessidade para eu agir. Jasmine rejeitou seu pedido, alguém naturalmente salvará você. Ah! E um tchê ficou confuso. Nesse momento, o velho homem com o sobrenome de fé não estava nem mesmo três metros de distância dele, e levaria apenas um segundo para ele esmagar o pescoço de um tchê. E bem nesse momento, os olhos do velho homem com o sobrenome de fé, que estavam cheio de intenção de matar, se abriram totalmente de repente, e se forçou abruptamente a parar seu ataque frontal. Dentro de sua linha de visão, um traço de luz azul apareceu do céu acima, voou cruzando ele, e estocou no caminho macio de ervas entre ele e um tchê. Essa era um punhal fino e curto, e ainda ele liberava uma cor azul gelo fantástica. E esse traço de azul pareceu superar todas as outras cores entre os céus e a terra por um instante, fazendo isso incomparavelmente fantástico e deslumbrante. E se alguém olhasse cuidadosamente, ele perceberia que isso atualmente não era um punhal curto, mas um pedaço de um, pingente de gelo, no formato de um punhal. Mas depois de aterrissar no chão, o pingente de gelo não teve nenhum sinal de derreter, melhor que isso, ele ficou estocado diagonalmente no chão conforme ele liberava um brilho azul gelo. O velho homem com o sobrenome Fé que possuía a profunda força do domínio profundo da terra olhou para o brilho azul, e seus olhos inesperadamente revelaram um traço de horror, ele até mesmo deu um passo para trás subconscientemente. O brilho azul na frente dele era incomparavelmente bonito, e ainda, um sentimento profundo de medo brotou em seu coração. E no momento em que o brilho azul desceu, ele sentiu um calafrio de perfurar a alma penetrar em seu corpo inteiro. E foi esse calafrio de penetrar na alma, que o tinha feito ficar enraizado no lugar, e ele não ousava mais a dar outro passo adiante. Yun-Ti também sentiu claramente a pressão assustadora emitida por uma luz fria na frente dele. Seu coração, que tinha acabado de se acalmar, começou a pulsar com excitação. Será que, será que... Esse aqui imagina qual sênior está presente, você pode se revelar. O velho homem com o sobrenome Fé respirou fundo, e saudou seus arredores, seu tom carregava um traço de respeito. Ao mesmo tempo, ele não ousava mais a agir contra Yun-Ti. Ele suspeitou que essa pessoa nas sambras, era muito possivelmente o guardião do jovem na sua frente. E também, que a profunda força dessa pessoa era mais forte que a sua própria, superando-o por no mínimo um grande domínio. É, para ter um guardião de tal força, a identidade deste jovem definitivamente não era ordinária. Seu apoio familiar deve superar até mesmo o da família de seu jovem mestre Feng Baiei. O céu da noite era tranquilo, e até mesmo um longo tempo depois dele ter gritado, não houve uma única resposta. Tio Fé Feng Baiei gritou atrás dele e eu já investiguei o apoio familiar desse Yun-Ti. Tio Fé Se você não matá-lo agora, haverá um dia onde eu morrerei pelas mãos dele. O velho homem com sobrenome Fé hesitou quando ouviu as palavras de Feng Baiei. Ele olhou para a expressão de Yun-Ti, e percebeu que depois de Feng Baiei ter dito essas palavras, Yun-Ti evidentemente revelou um traço de pânico em seu rosto. Embora ele o cobriu realmente bem, ele ainda continuava sendo claramente visível com seus velhos e aguçados olhos. Mesmo que o brilho azul no chão continuava emitindo um calafrio intimidador, o velho homem com o sobrenome de Fé, que tinha percebido tudo não estava nem um pouco com medo. Sua expressão também obscureceu imediatamente. Junior, você se atreveu a fazer desse velho homem um tolo. Morra! Depois de dizer isso, ele esticou seu braço, cruzou instantaneamente o brilho azul no chão, e agarrou em Yun-Ti mais uma vez. Tinido Um som extremamente leve soou fracamente, como se o metal de uma fina agulha tinha caído no chão. E no momento que o som fraco soou, o corpo do velho homem com o sobrenome de Fé parou no lugar. Sua mão direita esticada estava a menos de um pé de distância do pescoço de Yun-Ti, e ainda, como se eles estivessem separados por um abismo, ele era incapaz de dar até mesmo meio passo adiante. O par de olhos do velho homem com sobrenome Fé estavam totalmente abertos conforme suas pupilas encolheram para o tamanho de uma agulha. Ele abriu sua boca, mas ficou incapaz de fazer um único som. Um pequeno brilho azul gelo se espalhou lentamente do centro de seu corpo, envolvendo rapidamente seu corpo pelos seus quatro membros, cabeça, cabelo, então para suas roupas. Em apenas o lapso de tempo de duas respirações, todo seu corpo tinha sido envolvido por um brilho azul gelo, e se transformou em uma escultura de gelo imóvel. Oxe! Uma brisa gentil da noite assoprou, passando nas orelhas de Yun-Ti, e acariciando levemente o corpo do velho homem com sobrenome Fé, que já tinha virado uma escultura de gelo. O corpo do velho homem com sobrenome Fé de repente se desintegrou em poeira azul gelo e se dispersou no céu longínquo. Da cabeça aos pés, num piscar de olhos, ele desapareceu completamente de onde ele estava, enquanto o céu da noite se tornou decorado com finos brilhos de luzes azul gelo. Yun-Ti estava estupefato, e sua garganta fez um difícil som de engolir. Em toda sua vida, essa era a primeira vez que ele via um método de matar de tanta elegância, isso foi tão bonito que podia fazer alguém assegurar sua respiração, e ainda ao mesmo tempo, era cruel ao extremo. Depois da morte do velho homem, nem mencione um cadáver, nem sequer um traço dele permaneceu. Feng Baiyi, que estava bem diante dele, caiu lentamente no chão. Todo seu corpo estava tremendo furiosamente, e todo seu rosto ficou pálido do horror intenso. De repente, ele começou a gritar. Reunindo o último pouco de força de quem sabe onde, ele se arrastou forçadamente no chão. Enquanto gritando em horror, ele fugiu por sua vida, como se ele fosse um cachorro louco cuja coragem tinha sido quebrada pelo medo. Tentando fugir. Obviamente, Yun-Ti não o deixaria fugir bem diante de seus olhos. Sem se mover um único passo, ele balançou selvagemente suas mãos. Carregando o pesado vento e vando, sua espada colossal suzerana disparou na direção de Feng Baiyi. Sua brusca ponta espessa atravessou facilmente seu corpo e prendeu-se impiedosamente no Feng Baiyi fugindo no chão. Yun-Ti não retirou sua espada pesada imediatamente depois. Ao invés disso, ele olhou em seus arredores, e gritou agitadamente, Pequena fada! Pequena fada, onde você está? Eu sei o que é você! Aprecie-se e se mostre! Pequena fada! Porém, seus gritos não foram respondidos por ninguém. Naquela hora, Pequena fada o prometeu que dois meses depois do acordo, ela o protegeria por três meses. Agora mesmo, já tinha sido exatamente dois meses desde que ela saiu, portanto, ela voltou devido à promessa que ela fez, e tinha o salvado da situação de morte agora. Pequena fada! Pequena fada! Aprecie-se e se mostre! Você finalmente voltou, e ainda você está brincando de esconde-esconde! Eu já sei que é você, então se aprecie e saia! Pelo menos deixe-me agradecê-la apropriadamente! Rei! Pequena fada! Depois de um te gritar continuamente por um longo tempo, a voz macia e ainda de dar calafrios de perfurar os ossos da pequena fada veio do céu da noite, eu prometi apenas te proteger por três meses, eu não prometi encontrar você, ou seguir suas ordens. Você não precisa desperdiçar mais de seu esforço. Depois disso, não importa o quanto Yun-te gritava, não houve outra resposta. Phil! Essa pequena fada certamente é orgulhosa. Ela finalmente voltou, e ainda ela não quer se mostrar. Yun-te suspirou, e então murmurou para si mesmo. Já que você não vai sair não importa o quanto eu te chame, então, he-he! Eu esperarei você tomar a iniciativa para aparecer. Com esse pensamento em mente, Yun-te sorriu. Sem mais chamar a pequena fada, ele começou a caminhar na direção do lado do corpo de Feng Baie. Ele tirou a espada colossal suzerana de seu corpo e então usou profunda energia para limpar as manchas de sangue na espada. Você poderia ter desfrutado de sua vida sem restrições como um jovem mestre, mas você apenas cortejou sua própria morte. Yun-te riu friamente com um traço de desdém em seu tom. Ele então recuperou o anel espacial de Feng Baie. Haviam várias coisas dentro do anel de Feng Baie, um cartão roxo dourado com oitocentas profundas moedas roxas armazenadas dentro, uma cópia da arte da lança do dragão azul, uma cópia da herança de sua família da profunda arte do dragão colapsando, um monte de pedras preciosas e pílulas, e alguns conjuntos de suas roupas, etc. Enquanto procurava nos pertences de Feng Baie, Yun-te entendeu sua identidade. O filho do grande marechal dos planos leste. Seu pai governava os planos leste, enquanto o pai de Murongui governada a cidade norte. Eles praticamente eram próximos um do outro, e ambos possuíam um poder militar, não era à toa que eles eram velhos amigos de família. Yun-te liberou suas chamas da fênix, queimando os corpos de Feng Baie e Shuelang junto com os traços ao arredores. Dentro das chamas, Yun-te armazenou sua espada pesada, e saiu lentamente. No entanto, ele não saiu na direção do profundo palácio vento azul, melhor que isso, ele seguiu em direção do norte da cidade. Feng Baie trazendo Shuelang junto para matá-lo, definitivamente estava relacionado com Murongui. Já que você agiu contra mim. Eu responderei de maneira similar. Eu nunca permiti àqueles que desejam tirar minha vida a continuarem vivendo nesse mundo. Yun-te murmurou suavemente para si mesmo. Seu ferimento interno tinha ainda que se curar, então ele não tinha planejado agir hoje. Porém, já que ele tinha acabado de matar Feng Baie, a desaparição de Feng Baie definitivamente seria descoberta amanhã, e ele não seria capaz nem mesmo de prever como a situação irá progredir depois disso. Numa noite longa com todos dormindo, seria o melhor para as pessoas que devem morrer, para morrerem tão logo quanto possível. Essa era uma das crenças de Yun-te na vida. Yun-te perguntou para uma pessoa aleatória pelo paradeiro da residência do general do Campo Norte, e sua figura cruzava pela noite pesada. Quando ele chegou na grande entrada da residência do general Campo Norte, ele já tinha mudado em um conjunto de roupas que Feng Baie tinha guardado em seu anel. Ele até mesmo mudou seu rosto para parecer exatamente como o de Feng Baie. A expressão e atitude arrogante, assim como suas partes soltas, não eram diferentes de Feng Baie. Quando o guarda da entrada viu Feng Baie, ele apressadamente tomou a iniciativa de dá-lo as boas-vindas e respeitosamente cumprimentá-lo, Jovem Mestre Feng, você chegou. Você está aqui para ver o Jovem Mestre. É Man. Yun-te respondeu com seu nariz no ar. Então, ele estendeu seu braço e apontou para ele, Já que estou aqui tão tarde da noite, naturalmente, eu tenho coisas importantes para discutir. Você, siga-me para dentro. Não faça perguntas, e me guie para o quarto dele. Mesmo se ele entrasse na mansão do general do Campo Norte, ele não saberia qual quarto era o de Murongui. Portanto, a única opção que ele tinha era para ter um guarda o levando até lá. Sim, sim. O guarda não ousava discordar. Jovem Mestre Feng, siga-me por favor.